Meu interfone tocou, meu cão de guarda latiu Eu saí pra ver quem era, meu corpo deu um arrepio Pois não havia ninguém, pensei Deve ser gente do além, algum amigo que partiu E ali no sofá da sala, eu deitei pra cochilar Fazendo o quilo do almoço, em sonhos eu vi chegar Um homem de terno preto, uma viola na mão Arranco de bico-dum, me abraço com emoção Eu vim te trazer uma moda, para sua gravação Você será porta-voz, a minha inspiração Passando a letra da música, depois fez o ponteado Ainda me aconselhou, pra que eu tomasse cuidado Não mostra-se pra ninguém, antes no disco gravado Você já conhece o meio, mantenha o pico fechado Tem gente que tem talento, mas existem os retardados Mas com Deus no coração, jamais será derrotado E acendendo um cigarro, depois de tomar café E pediu que visitasse sua filha e a mulher No seu querido netinho, peço um abraço apertado Pois era recém-nascido, quando por Deus fui chamado Conte pra ele o meu jeito, histórias do meu passado Afine minha viola e toque esse ponteado Despedido disse assim Padre Deus o livre da saudade que eu tô sentindo Minha viola não sai, o porta-malas do carro Minha viola não sai, o porta-malas do carro É só um cigarro естa Pa'vero sujo de café Com uma caneta no chão No caderno estava escrito Siga em frente, meu irmão Defenda nosso pagode E eu vou te dar a mão Obrigado até um dia Que Deus te dê proteção Majestade, te amo, caralho Em sonhos me visitou É saudade do amigo Meu mestre, meu professor